Fala aí galera beleza? Motos filmadores do Caio Direto de Londres, Inglaterra Fazendo um videozinho aqui pra vocês, agora são 11h30 da noite Chegou alguns acessórios hoje aqui que eu comprei na internet Certo? Gostaria de mostrar pra vocês pessoal Tá vendo isso aqui ó? Isso aqui é a proteção Deixa eu ver, acho que é desse lado aqui pra vocês verem aí Isso aqui é um protetor pro radiador da moto, né? Ali na frente, fica bem atrás da roda da dianteira Então, dependendo se alguma pedrinha voar, pode danificar o radiador Então a gente compra esses protetores aqui ó Pra evitar que alguma coisa, alguma pedrinha e tal venha atingir direto no radiador Certo? Eu comprei esse prata, cromado aqui Escrito MT07, tinha vários outros modelos Tem uns até mais top do que esse, porém muito caro Isso aqui eu paguei acho que 30 e poucas libras Eu gosto de comprar as coisas mais baratas, tá ligado? Tipo, então eu comprei esse Veio com uns parafusinhos e tal Vem um papelzinho ali mostrando como é que monta, mas é bem simples Comprei também Isso aqui Já vou explicar pra vocês o que é isso A gente já sabe, né? Isso aqui na verdade é É um cigarette light Que chama aqui, né? Você instala na moto pra você carregar celular, tá? Bombinha de encher pneu da moto, tá? Muito top E comprei também galera Um GPS Tom Tom Aqui ó, vou mostrar pra vocês Comprei esse Tom Tom aí ó Certo? E aqui tem outro Comprei dois desses na verdade Tá vendo? Comprei dois desses E comprei também Vou mostrar pra vocês aqui Essa capinha prova d'água Pra GPS Porque o GPS que eu comprei Ele não é a prova d'água galera Ele é aquele GPS pra usar no carro, tá? Entendeu? Então Comprei essa capa universal da Oxford Ó que bacana Tá vendo? Aí tem um zíper aqui ó Você coloca o GPS lá O fio do GPS sai por baixo aqui ó Tá vendo? Ó que legal Pera aí O GPS apertei aqui sem querer Alguma coisa aqui Tá vendo? Aí GPS sim Da hora E Além disso aqui Né? Ele vem essas abraçadeiras De véu Galera Que é pra você passar Você põe em cima do painel da moto E passa no guidom Da moto, tá vendo? Então Ó que legal É bem Tipo Prático pra você Colocar e Retirar a hora que você quiser Entendeu? Eu na verdade Eu uso aqui só quando tá chovendo Porque meu celular Danificou esse dia com a chuva Que tá chovendo bastante aqui Então eu tô usando mais o GPS E essa capa aqui ó Tá vendo? Da Oxford Que Além de ser Todo tampado aqui Já com zíper Vem essa capa aqui Você põe por cima Assim ó Pra dar mais uma Uma proteçãozinha aí Pra garantir que não vai entrar água Entendeu galera? Legal né? Então o bagulho aqui é louco Rapaz Custou vinte e poucas libras Isso aqui Olha que legal Tá vendo? Tapa bem Tapa bem Filé o bagulho E o GPS que eu comprei Eu comprei ele Né? Mostrei a caixinha Um tantãozinho simples E ele vê que é essa capinha também Pra você guardar Tá? Não que não estiver usando Entendeu? Então é isso aí Então galera Eu vou contar pra vocês O que tem acontecido comigo Esses últimos dias aí Vocês sabem né? Eu comecei a trabalhar Recentemente um novo trabalho Onde eu faço algumas viagens De longa distância E meu De vida Agora o inverno tá chegando Tá chovendo muito Certo? E o dia que eu fui lá fazer Tipo o primeiro dia Que eu fui lá na entrevista Do trabalho Levar os documentos E tal Os caras já me chamaram Tipo Já pra trabalhar Entendeu? Tipo Fiz os Algumas horinhas ali E tal Assinamos os contratos Os papéis Tudo certinho O cara falou Pronto Você tá pronto pra trabalhar Aí você tá na volta Do meio dia E já começou a me dar trabalho Entendeu? De boa Até então Tudo bem Aquele dia tava chovendo Bastante O que acontece? A minha moto A MT Não tá preparada ainda Pra mim trabalhar Não estava preparada Pra trabalhar Eu não tinha luva Não tinha aquelas luvas Acopladas na moto Não tinha Carregador pra celular Que no caso É esse que eu comprei Agora dois Né? Como que eu tava fazendo Pra carregar o celular? Usando essa bateria Essa que vocês lembram Quando eu trabalhava Na Deliveroo Adquirimos Nessa bateria Então com isso aqui Deu pra carregar o celular Tipo Durante o dia inteiro Entendeu? E até então Tudo bem Beleza Naquele dia pessoal Eu passei cada perrengue Os caras me mandaram Pra uma cidade Que chama Oxford Inclusive o nome Desse equipamento E tipo 60 milhas Aqui de Londres E já era bem de tardezinha Sem contar Os outros trabalhos Mais longe Também que eu fui Entendeu? Então nesse dia Eu lembro Nossa Vai ficar marcado Na história Eu nem falei Em nenhum vídeo Ainda Porque eu queria Fazer um vídeo Contando sobre Os perrengues De motoboy Mas como chegou Esse acessório Eu decidi Fazer o vídeo Aqui pra vocês E Pá O cara passou o serviço E eu Pô Vamos ganhar dinheiro Peguei estrada E uma chuva E eu tava Todos preparados Não tinha uma capa De chuva Dentro da moto Estava tudo aqui Em casa Entendeu? Tipo A bateria aqui Já tava acabando Porque Eu tava o dia inteiro Usando ela Certo? E Beleza Pá Fui né E Nós tava na metade Do caminho Assim mais ou menos Metade do caminho Mais ou menos assim O celular Falou de carregar Devido a chuva Bastante chuva Entrou água Na capinha Que é a prova d'água E o celular Danificou Deu pau no celular A bateria aqui Não queria mais funcionar E Entrei em desespero Entendeu? A mão Tava vermelha Queimando frio Porque eu não tinha luva E chovendo bastante Sem contar o perigo Na estrada galera Porque Eu tava usando o capacete Com aquela viseira escura Certo? E E Andando atrás dos carros Assim cara Só Só via o spray Da roda do carro Da frente Vindo assim ó Então tipo Se eu abrisse a viseira A água batia tudo na cara A água da chuva A água do spray Do pneu do carro Entendeu? Além de tá frio Que era a noite A visão Ficava daquele jeito Não dá pra ver nada Não dá pra ver nada E se eu fechasse a viseira O devido a ela ser Viseira escura Não via nada Porque em rodovia A alta estrada Assim Não costuma ter iluminação Entendeu? Porque ele só coloca Aqueles iluminadores Na estrada Pelo farol do carro Vai pra Tudo beleza Então meu Foi Eu pensei que Eu ia desistir Aquele dia Na moral Parei no posto Ia lá No banheiro Esquentava as mãos Certo? Lá naquele negócio Do banheiro Molhadinha Até a cueca Até o saco Molhou aquele dia E o celular Bateria Pifou Não tinha como Ligar pro controle Não tinha como Fazer nada Aí tinha que usar Inteligência Né mano Nessas estradas De viagem Você encontra Os postos De gasolina E alguns Tem restaurantes Shopping Então eu parei Não tinha um shopping E lá Eu comprei Um GPS Desesperado Falei pro cara Meu É o seguinte Cara Eu tô no meio da estrada Tô indo pra fazer o trabalho Entendeu? Me ajuda aí Vê o que você resolve Com o meu celular O cara tentou olhar o celular Falou Ah o celular Seu parece que molhou Você tem que levar Na assistência A minha sorte Que depois Cheguei em casa Eu coloquei ele no aquecedor E ele voltou a funcionar Mais ou menos Entendeu? Tá meio pifado agora Mas tá dando pra usar Aí eu falei Nossa e agora O que que eu faço? Aí ele falou Ah tem GPS aqui Aí ele me vendeu o GPS Só que ele pensou Que eu tava de moto Com aqueles carregador Aqui entendeu? E daí ele me vendeu o GPS E tal Cheguei lá na moto Fui olhar o GPS Não tinha bateria A sorte Que aqui ainda tinha Uma cargazinha Entendeu? Não tava funcionando O celular Porque tinha molhado O celular Então no GPS Funcionou Entendeu? Então daí galera Pá Continuei a trabalhar A mão doía Ah com aquela visão Meio ruim Mas consegui Finalizei o dia Certo? Cheguei em casa Pá Graças a Deus Agradeci a Deus Né? E isso serviu pra mim Prestar atenção E ver que as coisas É diferente Cada Trabalho É diferente Então tipo De moto pequena Aqui em Londres É uma coisa Quando você pega Uma moto grande Que vai pegar Estrada Longa distância Entendeu? Ainda mais agora No inverno É outra coisa Então daí eu comecei A comprar esses acessórios Aqui entendeu? Uma coisa que é muito importante Pra você Que quer vir cá Trabalhar de moto Aqui em Londres Pra enfrentar o inverno E essa época de chuva Você tem que investir Cara Compre um GPS bom Esse GPS que eu comprei Aqui foi porque Na hora lá O desespero Mas na verdade Eu tenho que comprar Um outro Que é o próprio Pra moto Que chama Tom Tom Rider Que ele pega chuva Não dá nada Entendeu? E ele custa muito mais Tipo 3 vezes O valor desse aqui 300 libras Esse aqui eu paguei 100 Então você tem que investir Se comprar GPS Eu pensei que nunca mais Iria precisar de GPS Porque eu trabalho aqui em Londres Aqui quantos anos? 5 anos e tal Quero ir num lugar Eu olho no mapa e vou Entendeu? Às vezes eu coloco o GPS No celular mesmo Mas pra outra estrada Outra cidade Outro lugar Entendeu? É necessário você ter um GPS Você tem que comprar roupa boa Olha pra vocês verem aqui galera Falo pra vocês Comprar roupa boa Amanhã até agora Eu comprei A minha bota ali Como é que fica Toda noite Depois da chuva Fica em cima desse negócio Que isso Que é um aquecedor Tá vendo? Isso que tá quente Tá quente A bota tá em cima Pra secar pra amanhã Trabalhar a nova E assim a todo dia Entendeu? Quando chove Eu chego Primeira coisa que eu faço Tirar roupa Botar pra estender Nos aquecedor O próximo dia E trabalhar Por quê? Porque não tem uma roupa boa Não tem uma capa de chuva boa Entendeu? Então isso tudo Custa dinheiro e tal E também tipo Como eu disse Moto grande Você tem que ter Moto pequena Você ainda leva ali Com os acessórios Na moto Dá pra você Entendeu? Proteger mais Então é isso aí Galera Você tem que investir E preparar Porque o negócio é bom É gostoso Trabalhar de moto grande Entendeu? Mas passa um perrengue Aqui que vocês não imaginam Aí o que que acontece? Eu coloquei aquelas luvas Acopladas na moto Você já deve ter visto No vídeo aí Né? Ela fica acoplada Então que ele protege a mão Do frio Da chuva Eu vou mandar instalar Um aquecedor nas mãos Que é aquele hot grips Vou comprar uma bolhazinha Pra pôr na frente Aquela bolhazinha Vai proteger até o meu peito Assim, entendeu? Em questão de chuva O vento E na estrada A MT Ela é muito boa Tipo Gostosa demais Mas como ela não tem Esse vento Bate tudo no peito Sabe? Essa bolhazinha O vento bate tudo no peito Assim Então dá uma certa balançada Não é que você pega Uma velocidade a mais Entendeu? Mas é isso então galera Só um videozinho Mostrando pra vocês Alguns acessórios aí E dando essa dica aí Certo? Você quer trabalhar? Quer vir pra cá Trabalhar de motoboy? Beleza Junta uma grana Pra você chegar aqui E investir em acessórios E equipamento Porque Vocês vão precisar Eu falo isso Eu tenho 5 anos Que eu trabalho de motoboy Sei que é assim E essa semana passada ali Chuva demais Eu sofri pra caramba Eu pensei que não ia aguentar Na moral Qual é que eu liguei pro controle Eu falei Meu, tô voltando Manda outro driver aqui Que eu tô largando Essa coisa aqui Entendeu? Mas graças a Deus A gente vem na chuva Pra mohar Tudo certo agora Tô equipando Devagarzinho Depois vou fazer um vídeo Entrega de moto Entrega de flor Entrega de roupa Entrega de perfume Entrega de correspondência Entrega de cartão De banco Passaporte Entrega de tudo Que vocês pensarem É feito de moto Tem as vans Entrega de transporte canal, temos aí uma estrela do Youtube inscrito aí no nosso canal também, o Rodrigo 90, né, acabou de se inscrever aí ontem no canal, um abraço Rodrigão, tamo junto queria mandar um abraço também pro Xandão foi o cara que mandou uma mensagem pra mim falando o meu modo de pilotagem ele poderia falar o nome dele aí então um abraço Xandão, tamo junto valeu mesmo pelo toque aí, mano tocou aí, fez eu dar uma alertada, beleza? e é isso aí galera, assim que eu comprar o outro GPS que é o que eu quero, e mais acessórios, uma roupa boa uma bota boa e tal, eu vou mostrando pra vocês de lugarzinho, certo? então um abraço, forte abraço aí, fiquem todos com Deus deixa um joinha aí, compartilha pros seus amigos ver como é que o sistema quebrou, hein, não é fácil não mas é gostoso quem gosta, gosta, né galera, quem não gosta sofre, chora e pede pra sair falou galera, até o próximo vídeo e é nóis, fui!